Boa noite. Veja no Jornal do Transporte. No Rio de Janeiro a Prefeitura multa consórcio por cobrar tarifa de ônibus abaixo do estabelecido. A empresa Gontijo retoma a operação intermunicipal no Ceará. No estado de São Paulo, Osasco recebe novas unidades do ônibus urbano Apache V4, da Caio. Mascarello vai fornecer 98 carrocerias do Gran Via Medi para a empresa Carris. Novos micro-ônibus da Jucatur foram vistos em perdões miãs gerais. Com destino a Natal RN. O Jornal do Transporte já está no ar. Vamos para a primeira notícia. Prefeitura do Rio de Janeiro multa consórcio por cobrar tarifa de ônibus abaixo do estabelecido. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou nesta quinta-feira, 09 de julho de 2020, que aplicou multas no consórcio Santa Cruz por promoção irregular de passagem. As linhas de ônibus 866, 835, 838 e 821 estavam cobrando valor de tarifa inferior ao estabelecido. Além disso, a Administração Municipal aplicou 128 multas por irregularidades em ônibus. Por meio da Secretaria Municipal de Transportes, a Administração Municipal realizou nesta quarta-feira, 08 de julho de 2020, ações de fiscalização em Campo Grande, na Zona Oeste, e em outros pontos da cidade para verificar os serviços dos coletivos municipais. No terminal de Campo Grande e na Rua Campo Grande, os fiscais vistoriaram oito linhas e constataram que a 822, 841 e 842 estavam com serviço inoperante. Além disso, as linhas 802, 821, 835 e 838 circulavam com frota abaixo do estabelecido pela Secretaria. A equipe ainda verificou outras irregularidades, como o mau funcionamento do equipamento de acessibilidade, falta de vistoria e veículo não cadastrado. Ao todo, 14 multas foram aplicadas e dois ônibus foram lacrados. Vale destacar que o Código Disciplinar, no item 14 do ART. 17, cita que a cobrança de tarifa com valor inferior àquele determinado pelo órgão gestor, sem prévia autorização do mesmo, configura infração média e cabe multa. A SMTR já aplicou, na atual gestão, 71 multas aos consórcios por cobrança de tarifa abaixo do estabelecido sem autorização, informou a Prefeitura, em nota. BRT A Prefeitura informou também que os agentes seguem atuando nas estações de maior demanda do BRT, em diferentes regiões da cidade. De segunda a quarta-feira, dias 06, 07 e 08, os agentes registaram 114 autuações por lotação e outras irregularidades, como desorganização do terminal e intervalo entre os ônibus acima do permitido, informou a Prefeitura. Desde o início das ações de combate ao novo coronavírus, a SMTR aplicou 2.938 multas ao BRT e aos consórcios que operam linhas de ônibus regulares, especialmente por lotação, inoperância de linhas e circulação com frota inferior ao permitido, detalhou também. Gontijo retoma a operação intermunicipal no Ceará. Com a volta do transporte intermunicipal do Ceará, a empresa Gontijo de Transportes está retomando a sua operação intermunicipal no Estado nesta sexta-feira, 10, 07. Confira as frequências. Viagem de Cráteos, Comissão Europeia para Camocim, Comissão Europeia, operando às segundas, quartas e sextas, feiras, saindo às 6. Viagem de Camocim, Comissão Europeia para Cráteos, Comissão Europeia, operando às segundas, quartas e sextas, feiras saindo às 14. Para adquirir as passagens, o cliente Gontijo pode acessar o site da empresa www.gontijo.com.br ou em alguma agência de venda de passagens. Para maiores informações sobre as linhas disponíveis, ligue para 0800 728 0044. A Gontijo ressalta que visando a total segurança dos passageiros durante a pandemia da COVID-19, intensificou os cuidados com a sanitização dos veículos de acordo com as indicações da Organização Mundial da Saúde, OMS, para sejam evitadas contaminações. A empresa lembra que o uso de máscaras para proteção de vias aéreas é recomendado durante toda a duração da viagem. Osasco recebe novas unidades do ônibus urbano Apache Vip, da Caio. Foram entregues na manhã de hoje, dia 02 de julho, dez unidades da atual geração do urbano Apache Vip, produzidas pela fabricante de ônibus Caio Induscar para Urubutungá, tradicional empresa de transporte coletivo de passageiros, que faz parte do grupo Nossa Senhora do O. Os ônibus irão operar na cidade de Osasco, que pertence à região metropolitana de São Paulo, com aproximadamente 700 mil habitantes, conhecida por sua relevância nos setores industrial, comercial e de serviços. O município possui o sexto maior produto interno bruto do Brasil e o segundo maior do estado de São Paulo, segundo dados do IBGE. Demonstrando a constante preocupação em prestar um serviço de qualidade à população, os Apache Vip adquiridos pelo cliente possuem diferenciais como preparação para monitoramento por microcâmeras, sistema VIF e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis, que agregam segurança, tecnologia e conforto aos usuários. Sobre os Apache Vip. Os Apache Vip, produzidos para Urubutungá, possuem 12,410 milímetros, com embarque dianteiro e lotação total para 78 pessoas. Elevador e poltronas destinadas a pessoas com deficiência, PCD, mobilidade reduzida e idosos, garantem total acessibilidade. Possuem itinerários eletrônicos em LED em pontos estratégicos da carroceria, e sistema multiplex, que aponta ao motorista possíveis falhas no sistema elétrico do veículo. No salão interno, iluminação em LED, sistema de ar-condicionado, janelas do tipo bandeira com vidros fumê, para maior conforto térmico, além de poltronas totalmente estofadas para os passageiros. Mascarello vai fornecer 98 carrocerias do Gran Via Medin para a empresa Carris. A encarroçadora Mascarello divulgou em suas redes sociais o fornecimento de 98 carrocerias do modelo Gran Via Medin, todos acoplados nos chassis Mercedes-Benz para a empresa Carris. A empresa Carris é uma das companhias mais antigas no segmento do transporte coletivo do país em atividade. Sua frota possui 347 veículos, sendo aproximadamente 150 unidades da marca Mascarello. Segundo a montadora, todos os em fase de produção serão equipados com ar-condicionado, proporcionando maior conforto aos passageiros em suas viagens. Novos micro-ônibus da Jucatur foram vistos em Perdões, Minas Gerais com destino a Natal barra RN. Em março de 2020, o site Busão de Natal noticiou que a empresa Jucatur Viagens e Turismo iniciava o ano com renovação de frota, trazendo até então duas unidades do Marco Polo modelo New Sênior. Entretanto, na tarde de ontem a informação ganhou uma atualização, não se trata de dois micro-ônibus e sim de quatro unidades, onde os dois demais são em branco. Um vídeo que circula em aplicativo de comunicação, mostra todos eles com destino a Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os micro-ônibus são montados sobre o chassi Volkswagen 91160 Audi Urban Euro V. Na manhã desta quarta-feira, 08-07, o busólogo Marcos de Alcantara divulgou imagens deles subindo para Natal, eles estavam passando no município de Perdões, interior de Minas Gerais. Com os prefixos 2049 e 2050, mais os dois veículos em branco, são equipados com todos os itens de conforto e segurança presente no mercado brasileiro de transporte de passageiros. Também são equipados com elevadores para pessoas com locomoção reduzida e 29 poltronas executivos. Com a aquisição dessas unidades, a empresa aumenta a sua frota acessível, já que o primeiro veículo acessível da frota foi comprado em dezembro barra 2019. Tenha uma boa noite a todos vocês, até a semana que vem com mais notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri